É meu amigo bicolor, é, eu avisei, falta de aviso não foi, falta de aviso não foi, eu avisei, não posso dizer que não avisei, eu acompanhei o jogo né, entre Mucura e Esporte, óbvio que eu tava torcendo pro Esporte, mais do que óbvio, o Esporte não me decepcionou, a Mucura também não me decepcionou né, o Remo pode até me decepcionar, mas a Mucura jamais. O Esporte venceu por 1x0 e a Mucura está em maus lençóis, o Brusque tá jogando agora, tá empatando com a Amazonas em 0x0, o Amazonas, bora abrir as pernas aí, bora, pro Brusque embolar um pouco mais essa brincadeirinha aí, o Ituano ainda joga na rodada né, essa rodada abriu com esse jogo da Mucura, o Ituano joga se o Ituano ganhar a Mucura na zona de rebaixamento, mas, além disso, é importante frisar algumas coisas, é importante a gente falar algumas coisas aqui, a primeira, a soberba dos Mucurentos, vocês merecem cair da maneira mais vergonhosa possível, vocês merecem ser rebaixados da maneira mais ridícula que se pode ser rebaixado, por N motivos, primeiro, por vocês não aceitarem que o Remo é maior, segundo, por tudo que vocês falaram desde quando subiram, vocês merecem esse rebaixamento, a Mucura joga um futebol tenebroso, não tem transição no meio de campo, não tem jogadas de linha de fundo, que pelo menos isso tinha com o velho dos anjos né, agora não tem mais, nem isso, tem times na série B, que se pegassem esse time da Mucura hoje, o Remo é 1, eu isso aí eu garanto com todas as letras, se pegassem o time da Mucura hoje, esse time da Mucura na série B, meteriam o cacete meu amigo, sem dúvidas nenhuma, não tenha dúvidas disso, se o Remo do Paraguai, que era um time horroroso, o Remo do Catalá tiveram dificuldades, imagina o Remo de hoje, então, a gente fala aqui, e vem falando, um bom tempo, torcer para a Mucura cair, eu sinceramente, pode ser bom e ruim né, é bom, porque eu vou zoar, até não querer mais, é ruim, porque são menos 6 pontos né gente, são menos 6 pontos para a gente, mas, eu acho que esse rebaixamento aí é iminente, eu acho que não escapa, tem que ganhar 5 jogos, os 5 jogos restantes em casa, não vai ganhar, não vai ganhar, esse time da Mucura não ganha 5 jogos, não ganha 5 jogos, a saída é empatar o máximo que puder aí para somar pontos, a saída é essa, mas a cada empate é perdendo 2 pontos, é o cálculo não finalizando, a Mucura tem 30 pontos, ela precisa 15 pontos, são 5 jogos, tem 10 ainda em jogo, 5 em casa e 5 fora, esse time não ganha nem um jogo fora, esquece, não ganha nem um jogo fora, a saída vai ter que ganhar alguns adversários mais fracos, e olha que é muito difícil achar um time mais fraco a Mucura hoje, é muito difícil, então para você aí que está preocupado com o mosaico do Remo, que está preocupado com a lotação, daqui a pouco a gente fala sobre lotação tá, no estádio, você que está aí preocupadíssimo, você precisa se preocupar com o seu time, largue o Remo de mão, deixe o Remo de lado, eu sei que você está desesperado, o Remo na minha opinião, sobe no domingo, o Remo vai subir no domingo, então deixe o Remo de lado, se preocupa com o seu time, que está na beira do abismo, e dificilmente, dificilmente escapa do rebaixamento, isso aí eu acho que é mais do que já decretado esse rebaixamento da Mucura aí, bom, bora falar um pouco agora sobre o time do Remo, porque as redes sociais do Remo divulgaram aí 40 mil ingressos, é isso mesmo que você ouviu, você aí que não está nas redes sociais durante o dia, o Remo hoje, segunda-feira, há seis dias, há cinco dias, porque a segunda-feira já está terminando, há cinco dias do jogo mais decisivo do ano, o Remo já vendeu 40 mil ingressos, você tem alguma dúvida que vai bater o recorde? Você tem alguma dúvida que vai vender a carga máxima? Eu não tenho nenhuma, nenhuma, bom, é o seguinte, de acordo com a nova lei aí nos estádios, você que tem filho pequeno, filho ali com menos de dois anos, crianças de colo, você vai ter que pegar o ingresso da gratuidade, se você for sem ingresso como seu filho de colo, você que tem filho de colo, que leva filho de colo para o estádio, você não vai conseguir entrar com o seu filho, ou você entra, ou ele entra, então, já se policie isso, sobre isso, o Remo vai divulgar durante a semana, acompanhe o Remo nas redes sociais, siga a rede social, se você não segue, siga as redes sociais do Remo, acompanhe as informações, porque o Remo vai divulgar o dia que essas gratuidades serão entregues. Outra situação, crianças a partir de dois anos pagam meia entrada, tá? E a cadeira, a questão da cadeira ali, continua mesmo, não paga cadeira, tá? Ou paga meia entrada da cadeira. Então, é o seguinte, para você que tem filho, criança pequena de colo, você precisa pegar o ingresso da gratuidade, vai ser disponibilizado aí, o Remo vai disponibilizar nas redes sociais. Mas, a mesma coisa vale para os idosos e também para os deficientes, né? Que a gente pode falar assim, as pessoas que são portadoras de deficiências. Então, é isso, tá, gente? Isso aí vai ser divulgado, acompanhe as redes sociais do Remo, que o Remo vai divulgar. Enquanto isso, os ingressos continuam sendo vendidos, vendendo igual água, né? Eu acho que na quarta-feira já não tem mais nada para vender, a cota máxima já vai ser aí esgotada. Espero que o Remo tenha colocado todos os ingressos, a cota máxima, no Estádio Olímpico do Pará para vender. Eu espero que essa diretoria não tenha cometido esse erro, porque eu tenho absoluta certeza que dará mais de 50 mil torcedores no Estádio Olímpico do Pará. Vai ser, sem dúvidas, o recorde do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro. Talvez até o recorde do Remo na década, né? Porque a gente sabe que o Estádio Olímpico, ele ficou um bom tempo sem um grande público, sem atender um grande público, pelo menos 40 mil pessoas. Não tinha, agora tem. E então, é a hora do fenômeno azul mostrar a sua força e mostrar que é, sim, a maior torcida no Norte. Isso aí, não tenha dúvidas. Os números estão aí, tudo está aí. A gente não está com o Remo só em momentos bons. A gente também sempre esteve com o Remo, diferente dos nossos torcedores rivais. Eles sabem também, eles reconhecem também que o Remo tem a maior torcida, que o Remo é maior. Isso aí eles reconhecem também. Então, sobre a questão aí da gratuidade, você já está ciente, tá bom? Sobre a questão da gratuidade. Acompanhe o Remo nas redes sociais. O Remo vem ali se preparando também para enfrentar o São Bernardo. O São Bernardo, o Catalá, que lamentou muito o empate no último final de semana com o Botafogo da Paraíba. O São Bernardo, que teve ali a chance, na minha opinião, assim como o Botafogo também teve várias chances, mas o São Bernardo teve ali no contra-ataque no final do jogo a chance de fazer o gol e não conseguiu fazer. E o Catalá lamentou muito as perdas de gols aí dos seus atletas. E vai trabalhar durante a semana para tentar surpreender o Remo em Belém. Espero que não surpreenda, né? Espero que o São Bernardo aí não consiga acertar nada no domingo. E vamos torcer muito para que o Remo acerte tudo. Mas, assim, o São Bernardo sabe, o Catalá inclusive sabe, que se perder para o Remo no domingo, o São Bernardo ficará muito difícil e talvez pode até sair de Belém já eliminado. Porque no sábado, no sábado, o Volta Redonda enfrenta o Botafogo da Paraíba. Se o Volta Redonda venceu o Botafogo da Paraíba, o Volta Redonda sobe já. O Volta Redonda está na mesma situação do Remo. Se ele venceu o Botafogo da Paraíba, ele sobe. E, consequentemente, o Botafogo da Paraíba estará eliminado com apenas dois pontos. Se isso acontecer, o São Bernardo não vai ter outra alternativa a não ser arrancar pontos do Remo. De preferência, a vitória. Por quê? O São Bernardo hoje tem cinco pontos na tabela e o Remo tem seis. Se, por exemplo, acontecer um empate, o São Bernardo fica com seis e o Remo com sete. O Remo ainda fica na segunda colocação dependendo apenas de suas forças. E vai enfrentar um Botafogo já eliminado. Enquanto o São Bernardo vai pegar um Volta Redonda classificado, mas querendo ir para a final da competição. Se o São Bernardo vencer, aí o São Bernardo vai a oito pontos. O clube do Remo fica com seis e aí o Remo vai ter que torcer muito, mas muito assim. Sim, gente, se o Remo perder em casa domingo, esquece e acessa. Esquece. Esquece. E se o Remo vencer, o Remo conquista o acesso e de quebra Remo e Volta Redonda. Caso o Volta Redonda já tenha vencido no sábado, estamos trabalhando com essa hipótese. Remo e Volta Redonda brigarão apenas para quem vai para a final do Campeonato Brasileiro da Série C, quem vai disputar a final com o representante do outro grupo lá. Então, para o clube do Remo, todo mundo sabe, a vitória a gente sobe. Um empate a gente fica ainda na segunda colocação, porém, a gente fica numa situação bem mais desconfortável, porque a gente vai ter que vencer o Botafogo lá dentro, vai ter que buscar o acesso lá na Paraíba. E talvez o Botafogo, como aquilo que eu já expliquei para vocês aqui, o Botafogo, ele pode querer dificultar a nossa vida, como o São Bernardo, como o São Bernardo não, como o São José, ele dificultou. Mesmo já eliminado, mesmo já rebaixado, o São José dificultou a nossa vida. Vocês sabem o motivo também, né? Então, o clube do Remo, se não quiser ficar dependendo ali de outro resultado, de ter que vencer o adversário fora de casa, é só vencer em casa. A conta é essa, só derrotar o São Bernardo em casa, tá bom? Deixa aí no comentário, eu quero saber a sua opinião, tá? Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado aí pela Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Se você não se cadastrou ainda, cadastre aqui, primeiro comentário fixado, Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, faça aí sua fézinha na Bete Nacional, tá, meus amigos? Então, até o próximo vídeo, né? Tchau! Tchau! Tchau!